Tivemos o retorno do Gordon Ryan em uma luta de exibição bem... Mike Muzumech finalizou em menos de um minuto de luta, então fica aqui comigo para você saber mais sobre isso. Nesta quarta-feira nós tivemos o Rusnamban, o retorno do Gordon Ryan, onde tivemos oito lutas, sendo três preliminares e cinco principais. Com três cinturões em jogo, totalizando oito de doze rankings atualizados. Está faltando apenas o peso pena, meio médio e meio pesado masculino e o peso pena feminino para termos todos os rankings atualizados e oficializados. Então provavelmente teremos mais Rusnamban com essas categorias em jogo até o final do ano. Com relação ao evento, eu não tenho muito o que falar, foi muito bom como sempre. Tatame grande, transmissão top, mal acaba as lutas, eles já lançam uns cortes no site. Lançam resultado no Insta, ótimas propagandas, pré-show, press-conference, cinturão muito bonito, comentários bem animados. E o que mais me chamou a atenção foi a presença da Kendall. O favor foi a Grammy que ela sempre esteja, mandou muito. Ela ficou muito à vontade com a câmera, ela fala muito bem. Ela tem uma ótima voz, ótimos comentários, que ela faça parte desse time. Dito isso, vamos ao que interessa, vamos aos resultados das lutas. Nas preliminares que estão de graça no canal deles, tivemos o Damian contra o Estevam. Onde o Damian, que pelo jeito, trocou de equipe. Bom, o Damian venceu por decisão unânime. Tivemos a Brianna contra a Bri, onde a Brianna venceu com o triângulo. E na última luta das preliminares, tivemos o Jacob da Pedigo, que substituiu o Pedro Marinho contra o Hunter. E como era de se esperar, o Jacob deu um show e finalizou no armlock de dentro do triângulo. Na primeira luta principal, tivemos a disputa de cinturão entre o Mike Musumite e o Richard. Onde o Mike, que agora faz parte da Pedigo, na realidade, ele, a irmã dele, a Tami e o Dante Leão, agora fazem parte da Pedigo. O Mike disputou contra o Richard, o cinturão da categoria de 135 libras, mais ou menos uns 61 quilos. Onde o Mike finalizou em 57 segundos de luta com o leglock. Na realidade, foi bem diferente essa finalização dele. Ele usou o pescoço para prender o pé do Richard, como se estivesse dando uma americana de pé, só que ao contrário. E acabou finalizando o leglock, oficializando assim o seu lugar ao topo do ranking de 135 libras. Na segunda luta, tivemos o Levi Jones contra o Oliver Taza. Onde no finalzinho da luta, o Levi quase pegou as costas do Taza, mas acabou indo para a montada e assim vencendo por decisão unânime. Na coluta principal, tivemos a disputa de cinturão na categoria de 125 libras, mais ou menos uns 57 quilos. Entre a Fion Davis e a Nathalie Ribeiro. A luta transcorreu boa parte em pé, mas no finalzinho, a Fion tentou algumas finalizações e acabou levando o cinturão por decisão unânime. E na luta principal, tivemos a Bia Mesquita contra a Luísa Monteiro. Onde tivemos uma luta bem disputada, mas a Bia Mesquita acabou dominando mais a luta. E venceu por decisão unânime, levando assim o cinturão da categoria de 135 libras. E no último confronto da noite, tivemos a luta de exibição entre o Gordon Ryan e o Phillip. Que cara foi bem na maciota, o Gordon foi bem tranquilo, bem na manha, finalizou só 4 vezes porque quis. Poderia ter finalizado mais, mais muito, mais muito, mais muito mais. Ele soltou o jogo, até deixou o Phillip pegar posições de superioridade. Mas nenhum real perigo dele ser finalizado. Achei a ideia da luta de exibição bem legal, mas infelizmente a diferença de peso era muito grande. A diferença técnica era muito grande. O que deixou a luta parecendo rolinha de academia entre o mestrão e o aluno. E olha que eu não estou falando daquele aluno casca grossa, viu? Enfim, o Gordon Ryan finalizou 4 vezes e o Hulk, guilhotina, triângulo invertido e um triângulo, eu acho. Então, quem foi o campeão da nossa brincadeira foi o Fernando, o primeiro a comentar e o único que acertou exatamente a quantidade de finalização do Gordon Ryan e do Phillip. Meus parabéns, Fernando. Muito obrigada pela participação de todos. E vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail. Então, Fernando, entre em contato para você receber o seu prêmio. E aí, galera? O que vocês acharam das lutas? Deixe aqui nos comentários contra quem o Gordon Ryan tem que fazer a próxima luta de exibição. Bora conversar sobre isso porque é sempre bom conversar sobre o Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa, porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esses dois videozinhos aqui para vocês e escolhe um aqui, vai. Tchau, obrigada.